Na última terça-feira foi publicado o edital do Diário Oficial pelo Ministério da Infraestrutura, o edital de licitação para a contratação da empresa que irá realizar o projeto de melhorias no contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. Confira. Uma reivindicação antiga que irá trazer mais segurança para quem transita na BR-262 e BR-158. O fluxo de veículos é intenso. São carros de passeio, ônibus e as carretas que circulam diariamente entre as plantações de eucalipto e as duas fábricas de celulose. As obras de melhorias do contorno rodoviário irá desafogar o fluxo da avenida Ranufo Marques Leal no perímetro urbano de Três Lagoas. Os primeiros estudos começaram em 2009, com o levantamento estatístico de incidências de acidentes no trecho e cálculo de projeção de acréscimo do tráfego de veículos nas BRs. Nesta semana, o Ministério da Infraestrutura publicou o edital de licitação para a contratação da empresa de engenharia para realizar o projeto de melhorias e executar a obra de construção do contorno rodoviário. O projeto é interligar as BRs 158 e 262. O valor destinado para a obra, no montante de mais de R$ 8 milhões, proveniente da emenda ao orçamento apresentado pela bancada federal, a pedido da senadora Simone Tebit. As empresas interessadas em participar da concorrência deverão enviar as propostas a partir do dia 16 de dezembro no site comprasnet.gov.br.